Olha só gente, ele é bom de papo, anda sempre bem vestido, é bem informado, mas na verdade Tô passando por cima dos falador, é o rolo compressor Tô sem tempo pra perder tempo, reclamar com Deus se ele abençoou Viu quanto batalhou e vou separado no trem Parasita que xinga e critica, não sabe da minha vida Mas no sofá você não levanta a bunda Preguiçoso, tem nada na vida, faz crítica construtiva, mas na vida construiu porra nenhuma Esse é o meu sonho de pequeno, cada qual com seu desejo O meu é Oakley ou de vocês, zelala Tô respeito quem usa lacoste, mas eu prefiro a Oakley Fique em paz que é cada qual no seu lugar Deus aí que paga de pacote, quer tirar os molecote Tá pagando de crocodilo sem dente Não vem pra na minha usando bode, nada contra, mas não fode Sai da reta, só não vem bater de frente Então deixa, deixa os meninos sonhar Com o que sempre sonhou Juliette, pra nós é igual a chuteira pra um jogador Então deixa, deixa os meninos sonhar Com o que sempre sonhou Juliette, pra nós é igual a chuteira pra um jogador Olha só gente, ele é bom de papo Anda sempre bem vestido, é bem informado, mas na verdade Tô passando por cima dos falador É o rolo compressor Tô sem tempo pra perder tempo Reclama com Deus se ele abençoou Viu o quanto batalhou E vou ser parado no trem Parasita que xinga e critica Não sabe da minha vida, mas no sofá você não levanta a bunda Preguiçoso, tem nada na vida Faz crítica construtiva, mas na vida construiu porra nenhuma Esse é o meu sonho de pequeno Cada qual com seu desejo O meu é o Cleo de vocês, ela lá Eu respeito quem usa lacoste, mas eu prefiro a Ocle Fica em paz, que é cada qual no seu lugar Temos aí que paga de pacote Quer tirar os molecote Tá pagando de crocodilo sem dente Não vem pra na minha usando bode Nada contra, mas não fode Sai da reta, só não vem bater de frente Então deixa Deixa os meninos sonhar Com o que sempre sonhou Juliette, pra nós é igual a chuteira pra um jogador Então deixa Deixa os meninos sonhar Com o que sempre sonhou Juliette, pra nós é igual a chuteira pra um jogador Raça, raça, sessi, zica, funk, ponto, net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque